Lá no livro Great Leads, ele mostra cinco princípios de um lead que converte, mas o lead de copy, não o lead da captura. Um bom lead, e eu acabei trazendo isso para dentro do universo de criativo, ele vai ter uma boa ideia, uma emoção essencial, uma história cativante, um benefício desejável e uma reação inevitável. Então quando eu aplico esses cinco princípios dentro de um criativo, não tem como a pessoa passar por ele sem tomar algum tipo de ação. Mas a galera acha que quebra de padrão é só fazer as pessoas rirem. Não, quebrar o padrão é tipo, eu vou fazer algo que o meu mercado não está acostumado a ver todos os dias. E aí, tudo certo? Como é que está? Certo demais, cara. Saudade de conversar com você. É, quanto tempo que a gente não troca ideia. Caraca, a gente falou faz o quê? Mais de um ano, não? Tem mais? Eu acho que ano passado a gente não trocou ideia. Eu acho que foi só em 2020 a última vez que a gente conversou. Caraca, viu? Lembrei de você, hein? Isso é bom, é um bom sinal, é um bom sinal. Não, eu estou te acompanhando aqui, cara. Está muito massa o seu trabalho e fiquei muito feliz que você topou aí de participar dessa live comigo hoje, cara. Não, eu que fico feliz demais pelo convite. Também acompanho demais o seu trabalho. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante para o crescimento da profissão como gestor de tráfego porque o mercado está se sofisticando, principalmente nessa questão da pessoa que vai ser o profissional, o prestador de serviço. Acredito que a gente passou por um momento onde tinha algumas pessoas, boas pessoas no mercado, mas o resto a galera muito ainda amadora, que prometia muito e entregava pouco. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento de sofisticação no mercado e eu acho que quanto mais a gente conseguir formar bem essa galera para não queimar o mercado com os futuros clientes, eu acho um excelente trabalho. E aqui também eu comecei a formar a galera específica de perpétuo porque, cara, além de estar entrando cada vez mais produtores no mercado, tem muita gente que já passou por mão de algum gestor de tráfego que ferrou completamente o negócio da pessoa, gastou o dinheiro, gastou as economias todas e aí saiu do projeto como se nada tivesse acontecido e aí a pessoa fica frustrada, desacredita no mercado e como consequência para ela contratar um novo gestor é mais difícil. Então, até um trauma na pessoa, né? Isso, fica aquele trauma. Isso, fica aquele trauma. Então, eu acho que quanto mais a gente formar essas pessoas profissionais, né? Onde a gente acompanha, melhor para o nosso mercado, com toda certeza. E essa parada é o que eu sempre falo para a galera que quer entrar nesse universo de gestão de tráfego, que é o seguinte, cara, nós somos pagos para gerar resultado. A conversão, não o tráfego, né? Então, nós temos... E outra, né, galera, já saca isso, que a conversão vai além dos anúncios online, vai além das ferramentas. Então, quando você tem um cliente nas suas mãos, você tem que saber exatamente o que você precisa fazer para gerar resultado, senão o cliente cancela ou até desiste do próprio projeto. Mas, ô, Michel, eu quero saber um pouco dessa história, mano. Boa. Como é que você entrou nesse universo? Por que você decidiu ser um gestor de tráfego? E, cara, me conta aí. Tenho curiosidade. Boa, eu tentei dez tipos de negócios antes de encontrar o mercado. Eu já inventei tudo que você imaginar de moda. E aí, eu estava formando como publicitário, né? Estava terminando a faculdade de publicidade e propaganda. E nessa época ali, eu estava trabalhando como fotógrafo de casamento. Fiquei três anos vivendo como fotógrafo de casamento. E aí, eu já tinha um blog onde eu falava de relacionamento cristão, né? Porque eu e o Mozão, a gente namorou quase sete anos até casar. Casamos virjão e tudo mais. Então, todo mundo ficava naquela, tipo assim, meu Deus, vocês são uns ETs no meio dessa geração. Conta um pouco mais pra nós e tudo. Eu fui criar um blog pra compartilhar as experiências. Um canal no YouTube. Tem que orar pra namorar. Ah, olha só. E aí, eu tinha um canal no YouTube, o blog, o Instagram e tudo. Então, eu já manjava um pouquinho ali de mexer com o Instagram. E aí, quando a gente casou, nós casamos em 2016, eu estava terminando, estava no último semestre da faculdade. Eu falei, cara, eu preciso arrumar algum emprego que vai me dar uma grana fixa ali pra eu poder conseguir sustentar a minha esposa. E aí, apareceu pra mim um anúncio de uma vaga pra poder trabalhar em uma startup. Em 2016, estava muito na onda de startup, né? De empresa que não tem horário fixo e tudo mais. E aí, eu entrei, candidatei pra essa vaga. Usei a experiência que eu tinha já com o blog, com o YouTube e tudo mais pra poder passar nessa vaga e eu passei. E aí, quando eu entrei nessa empresa e comecei a trabalhar lá dentro como social media, eu entendi que era uma empresa que criava os seus próprios infoprodutos. E aí, que eu fui entender esse universo todo nosso de infoproduto, de perpétuo especificamente, porque a empresa era específica de perpétuo no início de home fitness. E aí... Isso aí foi em 2018, isso? Isso foi em 2016. 2016, é. Ah, tudo em... Caraca, aconteceu bastante coisa. Tudo em 2016. E aí, na virada de 2016 pra 2017, eu comecei a perceber que tinha um negócio ali de criar anúncio, que tinha uma estratégia de tráfego pago e tudo. Eu já estava dando resultado no orgânico. E aí, o antigo gestor de tráfego dessa empresa, ele deu uma balançada, foi mandado embora. Eu cheguei pro meu chefe e falei, ó, antes de você contratar outra pessoa, deixa eu experimentar pra ver se eu consigo aprender esse negócio, porque eu já estava dando resultado no orgânico e se eu conseguir botar grana nisso. E aí, ele fez um experimento. E aí, em abril de 2017, eu me tornei gestor de tráfego e eu criei a minha primeira campanha. A primeira campanha foi em abril de 2017. Eu lembro que eu fiquei... No Facebook Ads, né? Facebook, isso, isso. E aí, eu lembro que eu fiquei quase... Eu fiquei quase um dia inteiro de trabalho pra poder criar coragem pra apertar o botãozinho verde lá de publicar o anúncio. Que eu ficava, caramba, eu vou gastar o dinheiro do meu chefe. Será que vai dar resultado? Será que não vai? E tudo. E aí, eu comecei essa minha trajetória em abril de 2017. Ô, Michi, você que é um cara que tá há tantos anos no Perpetuo, qual é a virada de chave pra você manter o ROI e a escala? Boa. Cara, de fato, o Perpetuo, ele tem essa curva, né? Eu sempre falo que o primeiro degrau ali da implementação da estrutura do Perpetuo é o maior, né? Se a gente for colocar numa lógica ali de escada, o primeiro degrau é maior pra você poder ajustar tudo e depois ele começa a escalar muito rápido. Só que qual que é o erro da maior parte das pessoas? É achar que depois que eu achei, tipo, os meus melhores públicos, os melhores criativos, né? A melhor estratégia do funil, que eu vou só botar dinheiro e tirar do outro lado. Ele tem, naturalmente, a curva porque os anúncios não vão durar a vida toda, precisa fazer otimização de página e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui pra que a gente não passe por esse vale onde ele começa a perder performance? É, literalmente, tá sempre testando uma coisa nova toda semana. Então, toda semana tem teste A-B de página rodando, toda semana é criativo novo. Porque ao invés de eu esperar a performance cair pra poder tentar descobrir como levantar, eu tô sempre antecipando essa queda. Porque quando ela chegar, eu já tenho uma estrutura que vai continuar a escala. Então, o teste e a otimização, ele é feito aqui de uma forma semanal pra que a gente possa manter o nosso resultado e manter a escala. E aí, como consequência, quanto mais consistente eu faço a minha estratégia do funil, não só importando com o produto de entrada, mais fácil fica de manter a lucratividade. Porque chega num momento, por exemplo, marketing digital, que é aquilo que eu ensino, é um mercado muito caro de anunciar. O CPM é muito alto, a briga é muito sanguinária, né? Todo dia nasce alguém, todo dia nasce um molecote que descobriu a fórmula mágica e vai botar um produto que vai vender a 50 reais. E fora que os top players não são brincadeira na hora de investir. Isso, exatamente. É uma briga muito sanguinária, é muita grana sendo investida. Então, começa a ficar em mercados muito concorridos. O que a gente faz? A gente lateraliza a escala. Então, eu tenho várias portas de entrada pra chegar no mesmo produto e acaba virando uma briga igual é no mercado americano. Então, se eu sei que o meu CPM é mais alto, então, até onde eu estou disposto a pagar no meu produto de entrada pra poder evoluir essa pessoa no funil. E aí é onde mora a lucratividade. Então, é assim que a gente faz pra não passar por esse declínio do resultado ali dentro de um perpétuo. A otimização tem que ser feita semanal. Porque eu sempre falo que no perpétuo não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E a parada que eu vejo muito do teu negócio mesmo, eu acho que o seu diferencial são os criativos. Exato. Cara, e você é muito, realmente, muito criativo. Cara, dá uma dica pra mim, cara. Como é que eu crio criativos criativos? Boa. Primeiro que eu tenho um background do teatro, né? Eu fiz três semestres de teatro. Olha só. Eu tenho três prêmios de roteiro e direção de peças teatrais. Então, pra mim, isso já é algo mais natural. Mas como que a gente conseguiu meio que metodologizar, se é que existe essa palavra, esse processo da criação de criativos? Lá no livro Great Leads, ele mostra cinco princípios de um lead que converte. Mas o lead de copy, né? Não o lead da captura. Pra quem não... Que é o início do vídeo. O primeiro parágrafo. Isso, exatamente. E eles apresentam cinco princípios. Que um bom lead, né? E eu acabei trazendo isso pra dentro do universo de criativo. Ele vai ter uma boa ideia, uma emoção essencial, uma história cativante, um benefício desejável e uma reação inevitável. Então, quando eu aplico esses cinco princípios dentro de um criativo, não tem como a pessoa passar por ele sem tomar algum tipo de ação. Então, todo criativo que eu for criar... É porque, como eu uso um pouco da comédia, que é uma coisa mais natural, mas a galera acha que quebra de padrão é só fazer as pessoas rirem. Não, quebrar o padrão é tipo, eu vou fazer algo que o meu mercado não está acostumado a ver todos os dias. Então, todo criativo, quando eu vou fazer ele, ele parte de uma grande e única ideia central. Quando vai fazer uma campanha publicitária, por exemplo, uma campanha publicitária tem uma única ideia central que norteia todas as outras peças da campanha. Então, a pessoa tem que entender e saber que aquele anúncio fala de uma coisa que tem começo, meio e fim. A emoção é essencial. As pessoas compram de quem elas se emocionam. Então, quando eu vou gravar um criativo, quando a gente está escrevendo, na verdade, a gente já define qual emoção eu quero que seja despertado do outro lado. Porque se a pessoa se emociona comigo já no primeiro contato, como consequência, continuar evoluindo ela dentro do funil fica muito mais fácil. Então, eu tenho uma boa ideia, emoção é essencial. A história é cativante. O brasileiro, principalmente, ele ama escutar histórias. Os meus melhores criativos são histórias, sabia? Eu testei milhões de reais. Cara, ultrapassa, acho que, 10 milhões em testes de criativos. E os meus top 5 são histórias. Eu contando histórias. E, assim, uma história aconteceu comigo ou com um cliente. Por exemplo, um cliente me ligou reclamando que não sei o que, não sei o que. Mas aí, eu vi que ele não estava fazendo a parte dele. E aí, no final, eu faço chamada para a ação do evento. E olha que louco. Eu pego essa mesma história. É o mesmo vídeo. Inclusive, o meu vídeo que mais converte eu gravei em 2018. Até hoje, eu não consegui superar esse vídeo. Porque todo mundo tem aquele garanhão, né? Aquele, sabe, é o fenômeno, né? Dos anúncios que você não consegue bater, ou pelo menos, é a sua meta. E aí, eu troco só o final. Sabe, eu faço o corte, eu faço o convite para o evento. Porque, quando você encaixa para a minha história, que retém a atenção da pessoa, ela vai fazer a ação no final, né? E aí, galera, é muito massa. Ó, vamos pegar. Fotografia de casamento. Como é que eu posso criar um criativo fora do padrão, mano? Difícil essa, hein? Vamos pegar primeiro qual que é a dor dessa persona. Vamos imaginar, então, que a maior dor dessa persona, que vai ser a noiva, e o problema que ela vai ter vai ser se ela vai, se o fotógrafo vai conseguir, se ele vai conseguir captar os momentos da emoção. Então, imagina uma cena, um fotógrafo de casamento, fotografando um casamento, e aí, ele está fotografando aquele casamento, e ele está lá, todo, ele sobe, ele desce, ele levanta, tira a foto e tudo mais, a noiva entra, aí o noivo entra, vem as daminhas e tudo mais, e aí, no momento que ele vai para poder transmitir essa foto para o computador, ele lembra que ele estava sem o cartão de memória. E aí, ele esqueceu o cartão de memória, doeu, hein? Não, foi lá dor. Esqueceu o cartão de memória, não capturou todas as fotos, e aí vem o fotógrafo de casamento, que vai ser o cara que vai solucionar o problema, e falar, você noiva, você quer passar por esse momento? Talvez você está pensando só no preço, cobrar, pegar um fotógrafo que é barato, que é mais acessível, mas quanto mais barato você paga, consequentemente, mais risco você corre. Eu quero te apresentar uma proposta para que você não passe por esse problema e tenha os momentos do seu casamento eternizados, não só na sua memória, mas em fotos. Quer saber como entender sobre isso? Toca no botão e vem marcar uma reunião comigo. Pronto, a gente pegou o contexto, se a gente for aplicar, tem esses cinco princípios. A grande ideia é a festa de casamento como o grande objetivo central, da emoção essencial, é uma emoção de, vamos pegar aqui, é uma emoção de frustração, né? Porque perder as fotos de casamento é completamente frustrante. Se a gente for colocar dentro da história cativante, é a história do próprio casamento como a narrativa. Benefício desejável vai ser não trabalhar, não contratar um fotógrafo que é barato demais pensando só no custo-benefício, e a reação inevitável acaba sendo a chamada para a ação de que eu posso solucionar esse problema e te mostrar uma solução muito melhor do que aquela que você está encontrando. Então, quando a gente coloca esses cinco princípios, fica muito mais fácil de fazer um anúncio que chama a ação. E dos testes que a gente fez aqui, todas as vezes que a gente representa uma situação que o potencial cliente pode viver, mais retenção eu tenho nesse anúncio e como consequência, mais clique lá no final do vídeo, ele vai ter. Cara, animal, animal. Qual é a dor? Você que fez um casamento, uma festa, todo mundo é clama do quê? Da demora do fotógrafo de entregar a bendita foto que você quer colocar no Instagram e passa a emoção. Porque eu casei no sábado, cara, eu quero colocar a foto no sábado, no máximo no domingo. Se o fotógrafo tem que ficar daqui um mês, perdeu a graça as fotos. Porra, as gás, joga tudo no lixo. Entende? E o cara sabe... Meu, olha o que o cara fez. Ele fez o casamento, e aí os noivos estavam dançando lá, e aí ele veio e chamou, e ele entregou o álbum, mano, de casamento. A reação da noiva, cara, foi a melhor reação que alguém... Ela falou assim, meu Deus, olha aqui. Tipo assim, cara, essa reação vale milhões. Gente, essa reação e um criativo vale milhões. E aí, cara, tu imagina você, um fotógrafo de casamento. Ah, mas é difícil e tal. Gente, se você quer enriquecer, é difícil. Você tem que diferenciar. A galera quer criar um perpétuo, né? Provavelmente o Misha sabe disso. Quer criar um curso perpétuo falando e fazendo o que todo mundo faz há 10 anos. Exatamente. E pra mim foi aí que o Misha veio com o diferencial com os criativos e tal, que ele chamou... Porque o Misha é recente no mercado. Ele explodiu no mercado nos últimos anos. Exatamente. E olha quantas pessoas que já estavam antes do Misha e não arrebentaram. Então você imagina, cara, vou resolver essa dor, vou fazer um criativo, você realmente explode. Aí isso acontece, né? Quando você entende realmente as dores de verdade do seu cliente e você resolve essa dor, o que você faz na pizzaria? Então você tem que ter essa criatividade porque o público basicamente vai ser o mesmo. Então o que difere muito hoje em dia que eu vejo, principalmente nas campanhas, é o criativo. O criativo você não pode errar. Então o gestor de tráfego... E quando você pega aí um... Você que é um gestor, você pega aí um negócio local e tal, os caras fazem o que de criativo? Eles botam o preço do produto, ah, compre aqui. Não é, né, Misha? Você vê isso. No perpétuo não existe isso, né? Galera, não faz isso. Pior que faz, quando tá começando, normalmente a galera faz sem entender a lógica de criativos. Porque uma pessoa sem um banco de referências, né? Porque tem muita gente que fala, ah, eu não sou criativo pra poder fazer anúncios e tudo mais. Cara, a criatividade é completamente treinável. Ela parte de quanto mais referências eu tenho dentro da minha cabeça, quanto mais repertório cultural eu tenho, mais fácil fica de ter boas ideias. Então, normalmente, a pessoa fica tão fissurada só no nicho dela, enquanto as boas ideias estão espalhadas por tudo quanto é canto. Então, qual é a parada? Se você se dedicar, talvez seis meses, um ano, você tá passando 25 mil assim, Ah, Tiago, mas é difícil, é complicado. Claro que é. Agora, fazer uma faculdade, quatro anos, e sair pra ganhar dois mil, é muito pior. Você tá entendendo? É muito pior. Então, assim, essa é a parada, você tem que, parece que a galera quer ir pra internet porque não quer pagar o preço. Pelo contrário, se você pagar o mesmo preço que você paga no mercado offline, você explode. Então, essa é a ideia que eu quero passar. Vamos expandir a mente. O mercado tá aí. Tem muita gente boa, mas a maioria não é boa. Tem muitos gestores de tráfego que tá levando a barra na brincadeira e tem muitos que tá fazendo dinheiro, criando agência e arregaçando. Então, seja essa pessoa comprometida até o fim. Invisto em você. Eu invisto em mentoria de alta performance. Não sei se o... Como é que foi essa trajetória, Michel? Você evoluiu rápido? Você participa de grupos? Você evoluiu com isso? Mudar os ambientes, né? Isso mudou? Então, era exatamente sobre isso que eu ia falar. O meu grande ponto de virada ali a partir de 2019, ali do mês de 2019 pra frente, foi quando eu comecei a andar com pessoas que tinham conhecimento tanto intelectual e uma conta bancária 10, 15, 20 vezes maior do que a minha, comecei a perceber e respirar um ar diferente. Quando você tá sobre o ciclo... O livro Segredos da Mente Milionária fala muito sobre isso, sobre esses ciclos, né? A gente quer pegar, tipo, o mesmo ciclo da igreja, de amigos, da célula, de primo, e a gente quer falar com esse mesmo ciclo sobre dinheiro, negócios, política, inflação e tudo mais. Cara, eu preciso ter um ciclo onde eu só vou jogar a conversa fora, um ciclo onde eu só vou falar de negócio, um ciclo onde eu só vou falar de dinheiro, porque quando eu comecei a andar com pessoas e participar de grupos de alta performance, de mentoria, de mastermind, onde as pessoas tinham uma performance muito maior do que a que eu tinha, eu comecei a ver, tipo, cara, se ele chegou, dá pra eu poder chegar também. Se eu tô respirando esse ar aqui, é completamente diferente de eu estar num lugar onde todo mundo só fala do preço da gasolina, da inflação, de que a carne tá cara, que a conta de luz subiu. Então, estar em um lugar, em um ambiente onde as pessoas têm uma mentalidade próspera e, principalmente, uma mentalidade de crescer cada vez mais, favorece todo esse processo. Misha, palavras finais. Vou deixar com você aí, irmão, que a gente tem dois minutos que o Instagram apareceu aqui à parada. Mano, cara, obrigado pelo convite. Quero deixar uma palavra pra galera aí. Galera, não desistam no meio do caminho. A frase que norteou e que norteia até hoje as minhas decisões e pra onde eu quero chegar, o que eu quero ser e representar dentro desse mercado é eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Se você desistir no meio do caminho, você já vai saber que, tipo, cara, sua vida vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar andando com as mesmas pessoas. Agora, vamos em busca de descobrir o que acontece se a gente não desistir. Então, quando você coloca essa frase em primeiro plano pra tomada de decisão, você vai perceber que você consegue evoluir um dia após o outro porque não tem como você não chegar no seu objetivo se você não desistir no meio do caminho. Obrigadão pelo convite. Obrigado, Tiagão. Galera, entrem no Conversão Extrema. Nós já fizemos, meu sócio já fez, é excelente e eu não estaria aqui fazendo uma live se eu não confiasse 100% no projeto do Tiago. Eu só faço live com quem eu acredito, com quem compactou com os meus princípios e valores. Muito obrigado por esse convite e mais sucesso aí pra você. Michel, obrigado aí, cara. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho te acompanhando aqui e, cara, você merece todo o sucesso a sua equipe. Cara, tá tudo muito massa. Continue firme, você vai ser muito maior do que você imagina, mano. Ainda mais com princípios que a gente tem aí parecidos, né? Enfim, que Deus continue, cara, te abençoando cada dia mais. Michel, um forte abraço. Tamo junto. A gente se vê. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.